Olá! Você está no canal Caminhos de Luz, buscando iluminação através de caminhos iluminados. Nessa história, além de recreação, encontrarás um fundo moral inspirador. Compartilhe o vídeo se gostar e inscreva-se no canal. Obrigada! O Grupo de Sapos Um grupo de sapos estava viajando pela floresta quando dois deles caíram em um poço profundo. Quando os outros sapos viram o quão profundo era o poço, eles disseram aos dois sapos que não havia mais esperança para eles. No entanto, os dois sapos ignoraram seus camaradas e tentaram saltar do poço. Mesmo assim, apesar de seus esforços, o grupo de sapos no topo do poço ainda dizia que eles deveriam simplesmente desistir, pois nunca o conseguiriam. Eventualmente, um dos sapos prestou atenção ao que os outros estavam dizendo e desistiu, saltando ainda mais para sua morte. O outro sapo, entretanto, continuou a pular mais alto que podia. Mais uma vez, o grupo de sapos gritou para ele evitar a dor da tentativa e desistir. Ele os ignorou e saltou ainda mais e finalmente conseguiu sair. Quando ele saiu, os outros sapos disseram, você não nos ouviu? O sapo explicou-lhes que era surdo e que achava que estavam encorajando-o o tempo todo. Moral da história As palavras das pessoas podem ter um enorme efeito sobre a vida dos outros. Portanto, pense bem antes de liberar palavras de sua boca, pois pode ser a diferença entre a vida e a morte. Pense nisso. Apenas 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 Apenas